Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu. E como no nosso canal a gente fala muito sobre bateria e sobre recuperar bateria, uma coisa que o pessoal sempre me pergunta é, Cadu, quanto tempo que dura uma bateria recuperada? Como é que eu vou saber se essa bateria que foi recuperada vai durar bastante tempo? Então, embora a gente não possa estabelecer um padrão e dizer quanto tempo vai durar uma bateria recuperada, eu convido você a vir comigo nesse vídeo, porque eu vou mostrar para você quanto tempo durou uma bateria que eu recuperei. Vamos lá! Então pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o histórico dessa bateria aqui. Eu comprei essa bateria, estava morta, peguei do ferro velho e ela, assim como várias outras, foi recuperada. Aqui a gente pode ver uma playlist que ela está incluída e tem outras baterias também que foram recuperadas com o desulfatador capacitivo. Se você não conhece o desulfatador, não sabe como que é esse projeto, nós vamos falar mais sobre ele adiante. Mas nós temos um e-book aí disponível para quem precisar, com todas as informações para construir o projeto e para usar o projeto e recuperar muitas baterias. Então aqui nós temos uma playlist da bateria que vamos considerar hoje, que mostra que quando eu peguei essa bateria, então se você quiser, você pode clicar aí na descrição do vídeo ou aí em cima na letrinha aí nos vídeos sugeridos e assistir esses vídeos. Aqui no vídeo 135, foi quando eu peguei ela junto com a outra bateria da Bosch, do ferro velho, e coloquei as baterias para recondicionar. Depois, no vídeo 140, a bateria já foi para o meu carro. Então você pode olhar nas datas que o vídeo foi publicado, que você vai ver que há mais ou menos um ano atrás essa bateria foi para o meu carro e ficou no meu carro, dando partida numa boa, por aproximadamente uns nove meses. Conforme você pode conferir aqui no vídeo 196, a bateria ainda estava dando partida legal no carro. Então ela ficou mais ou menos uns nove meses no meu carro, a bateria que estava morta, que foi recuperada do ferro velho. E hoje essa bateria estragou, então faz um pouquinho mais de um ano. Então nesse caso dessa bateria aqui, que você pode acompanhar nessa playlist, a bateria que foi recuperada durou aproximadamente um ano. Temos outras baterias que duraram mais e outras que duraram menos. Então para uma bateria que estava morta, que estava para jogar no lixo, durar um ano não está nada mal, né? Ela ficou nove meses no carro, depois eu tirei do carro, usei ela no meu sistema solar por algum tempo, e agora finalmente, então, depois de um ano, a bateria morreu. Mas o fato é que muitas baterias podem durar até mais de um ano. Como é que a gente vai saber quanto tempo a bateria ainda vai durar? Isso depende do teste de desempenho que a gente faz depois que a gente recupera a bateria. Então a gente precisa saber testar a bateria, e dependendo do tanto de energia que ela acumulou, dependendo de como ela se comportou durante o teste, a gente vai ter uma noção se ela vai durar pouco ou se ela vai durar muito. Se você ainda não viu esses vídeos, é recomendado você assistir aqui, ó, o 143 e o 144, que também vão estar na descrição desse vídeo, e também você vai poder assistir ele como vídeos sugeridos, é só clicar na letra I, aí em cima, para você aprender como testar a bateria. Se ela armazenar bastante energia, você pode concluir que ela deve ainda durar um bom tempo. Por quê? Porque a bateria não costuma estragar repentinamente, né? Se a bateria está armazenando bastante energia, ela vai reduzindo a capacidade de armazenamento aos poucos. Então ela não vai parar. É muito difícil quando a bateria está boa e ela morre de repente, ou ela entra em curto do nada. Acontece, mas é difícil acontecer. Então quando você faz um teste de descarga na bateria, e vê que ela está armazenando bastante energia, depois que ela foi recuperada, isso que significa que ela vai durar um tempo relativamente bom. No caso dessa bateria da Eliar, que a gente viu, se você conferir aí nos vídeos, você vai poder ver como que ela se comportou, se você assistir a playlist dessa bateria Eliar. Mas se eu não me engano, ela me entregava algo em torno de 150 watts hora, o que é um sinal, o que é um resultado razoável, e durou um ano com esses 150 watts hora. Então dá para você ter uma ideia aí, fazendo um teste de descarga, dá para você ter uma ideia quanto a sua bateria pode durar, ok? Mas o fato é que baterias recuperadas podem durar alguns meses, algumas podem nem ser recuperadas, né? E outras podem ser recuperadas e durar até mais de um ano. Eu tenho baterias aqui que já tem mais de dois anos que foi recuperadas e está funcionando muito bem. Então pessoal, o recado de hoje era esse aí. Se você ainda não conhece o disufatador, confira aí nos vídeos, leia os milhares de comentários dos nossos amigos que tiveram sucesso em recuperar baterias com o disufatador. Você pode conferir nesse vídeo aqui, o que é o disufatador de baterias, está o link na descrição do vídeo, também está como vídeo sugerido aí em cima na letra I, clica aí para você acessar e entender melhor por que o disufatador recupera baterias, ok? Aqui a gente tem a playlist, recuperando baterias com o disufatador capacitivo. Se você não conhece o projeto e quer saber mais, quer aprender a montar, quer aprender a usar, você pode adquirir o e-book ou você pode estudar, assistir esses vídeos da playlist para você entender melhor como que o projeto funciona, ver como ele recupera realmente baterias. Então você vai poder saber mais. Também clique na descrição do vídeo para acessar o blog, aí você pode ler ali os relatos, ver os vídeos, ler ali as explicações. E também você pode clicar aí para acessar aos vídeos onde eu mostro várias baterias que estavam mortas e que foram recuperadas, né? De vários testes que eu fiz, tem muitas baterias que foram recuperadas. Então se você quiser conferir, você pode acessar o blog, leia na descrição desse vídeo aí, dá uma olhadinha nos links lá ou mesmo nos vídeos sugeridos. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem desse vídeo. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!